Olá, meus lindos e minhas lindas! Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Também quero dizer que vocês são bem-vindos ao meu canal. Crianças, hoje eu estou com uma nova chinelufa, um modelito um pouco diferente, tá? Pelo passo a passo vocês vão ver, olha como ficou, super graciosa, um tom de amarelinho citrine, gosto muito dessa cor. Então, crianças, se vocês gostarem desse trabalho, que vocês possam estar curtindo, comentando, compartilhando e inscrevendo-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações das nossas videoaulas que diariamente nós lançamos. Falando em diariamente, eu quero pedir desculpa que sexta-feira eu ia lançar um vídeo, o vídeo estava pronto, só que eu tive um problema aqui técnico que não saiu, já eu lancei hoje, no sábado, que estou gravando a chinelufa no sábado. Tá? E espero que vocês tenham gostado também. Se eu não me engano, no final eu esqueci de colocar o fio, porque ele já estava muito longo. O fio só para amarrar o cadacinho, tá? Mas eu sei que vocês são todos artesãos, muito top e eu sei que vocês são hiper, mega inteligentes e sabem o que é que é preciso. Ok, meus lindos e minhas lindas, minhas princesinhas. Então, se vocês querem aprender esta linda chinelufa, a fazer esta linda chinelufa, continue no canal assistindo esse vídeo e vamos aos materiais. Então, lindos, para mim fazer esta linda chinelufa, eu precisei de um chinelo e aqui está na numeração 34, eu já até colei aqui, pelúcia, cola de contato, essa aqui não é a Brasco Plaste, é a Amazonas, alicates, tesouras, tecilão, elemento pontiagudo, esquerdo, uma espátula, régua, vídeo número 30, isso aqui que eu vou usar para o laço, mas esse laço aqui eu vou dar particular. Eu vou dar em uma outra aula, eu ia dar tudo junto, mas só que vai ficar muito longa a aula. Tá ok? Então, resolvi fazer um vídeo só para esta aulinha aqui, que é até melhor para vocês. Tá ok, meus lindos? Vamos ao passo para passo? Princeses e príncipes eu vou estar usando aqui, aqui eu estou com 29 centímetros de pelúcia, que é justo para o solado, tá? 29 centímetros com 13 de largura, tá? Essa aqui já está colada, porque eu preferi deixar assim, que é para poder a gente, quando furar, não dá nenhuma nervura. E a alça desse chinelo é diferente, tá? Não é aquela alça fina, comum. Então, eu estou usando aqui, ó, Quase 30 centímetros de largura, faltando 28, 29,8. Quase 30 de comprimento com 22 de largura. Ok, princesinhas? Porque, olha só, olha a largura que eu deixei aqui. Ele dobrado, ele ficou com 11 centímetros, 10 centímetros, tá? Vocês vão já entender, olha só, como é que ele é. Ele é revestido, vocês vão já entender essa similidade que eu vou dar aqui para vocês, esse encaixe aqui que eu fiz diferente, tá, gente? E fica com acabamento bem legal, bem da hora, tá? Então, aqui, nós vamos fazer isso, né? Vamos emendar, vamos costurar. Vamos fazer a nossa costura aqui. Eu não vou costurar com a ilha, eu vou costurar com linha, tá? Linha normal, linha de algodão. Pentei a pelúcia legal, que é para não segurar tanto, tá? Aí, põe uns alfinetes. Aí, inicia a costura, tá? Com o ponto atrás. Põe aqui. Põe aqui. O nózinho ficou bem adubado, né? Ó, aí vem fazendo o ponto atrás. E pode costurar tudo sem ter medo de ser feliz. Não é para deixar nenhuma abertura nesse modelo aqui. Eu não deixo nenhuma abertura, tá? Vocês vão entender o porquê logo em seguida. Só eu terminar de costurar aqui, vocês vão entender. E eu gosto de fazer assim porque a costura fica bem forte. É tipo pontinho de máquina mesmo, tá? Aí eu vou costurar tudo. Quando eu terminar aqui, eu já volto com vocês. Pronto, meus princesinhas, princesas. Olha só. Eu costurei tudo sem deixar a abertura para entrar isso aqui da correia, tá? E também ficou maior do que a correia, ok? Agora eu vou explicar o porquê. Isso aqui, eu gosto de criar em cima dessas coisas porque aí daí eu procuro fazer o melhor que dá para eu fazer. No momento, depois que a minha mente ampliar e aflorar mais, a gente vai fazendo melhor no futuro. Tá? Dobrou. Aí não passou tudo. Vem aqui, pega a tesoura e empurra porque não tem problema nenhum. Pronto. Estou fazendo desse jeito por questão de acabamento. Eu vou deixar no meio aqui assim, ó. Tá? Eu vou dobrar aqui para ver se os dois estão no meio mesmo. Para confirmar. Está no meio, eu escolho um dos lados. Um dos lados, desse ou desse. E dou um pique. Ok? Vê se eu conseguir dar só um minutinho porque essa tesourinha, ela é precisa, mas... E eu quero essa. Só um piquinho. Fez isso, eu meto a minha mão aqui, ó. Tá aí o pique. Vem aqui, ó. Aí eu venho para esse lado aqui e dou outro cortinho. Pequeno, só para passar o... Vem aqui e dou outro. Eu que escolho o local. Então, isso aqui é o meu avesso. A minha parte vai ficar para dentro da chinelufa. Então, eu venho, ponho por aqui o meu... Minha correia. Cadê você, buraquinho? Tá aqui. Ó. Tá vendo? Então, ele vai passar na medida. Ainda assim, eu pego a minha agulha, tá? E dou dois pontinhos. Para ficar mais seguro ainda. Daqui a pouquinho eu já... Chegou aqui. Esse aqui é o lado de dentro. O lado interno. Tá vendo? Olha a curva. Esse é o lado de fora. Né? Aí eu pego... Esse lado aqui. No outro lado eu vou cortar três dedos. Nesse aqui eu corto quatro. Nesse aqui eu corto quatro. Esse aqui. Tá? E aqui eu corto três. Pronto, tá? Isso aí. Pelo olho eu já... Tchum. Opa. Pronto, tá? Aí vem aqui desse outro lado. Corto três do mesmo jeito que eu cortei ali, ó. No dia eu tenho três dedinhos. Peraí que eu vou na régua para ver o centímetro. Para vocês vai ficar mais fácil, tá? Corto só mais um pouquinho. Os meus três dedinhos... Me rendeu quatro centímetros e meio. Você vem e corta quatro centímetros e meio. Aí, então... Deixa eu virar ela para cá. No meu lado externo, eu cortei quatro dedos. Só no meu lado externo. Aliás, é isso. Deixa eu ver aqui onde está. É isso mesmo. Meu lado externo aqui. Aí, meus quatro dedos... Ficou em torno de... Cinco e meio. Tá? Cinco centímetros e meio. Aí eu venho aqui. Meus três dedinhos de novo. E corto. Tá? Observação. Aqui. E aqui eu cortei do mesmo tamanho. Aqui eu deixei numa diagonal. Ok? Pronto. Agora nós vamos... Dar o pontinho aqui. Eu vou só colocar uma linha normal aqui, tá? Na minha agulha. E já volto com vocês. Pronto. Aí eu venho com a minha agulha aqui, ó. Vê pelo lado de dentro. Meu nozinho fica escondido. Aí divido aqui o furinho, ó. O pique ficou bem aqui, ó. Aí já faço assim. Só é dois pontinhos, gente. De um lado e do outro. Viu que eu cortei bem... Deixa eu ver a simetria desse furo que eu fiz. Pra vocês verem. Um centímetro e meio. Só deu pra entrar o botãozinho mesmo. Aí eu venho e dou um nozinho desse lado aqui, ó. Passo minha linha novamente. E dou um nozinho. E já passo pro outro lado. Assim, ó. E fecho em nozinho. Deixa eu dar mais um nozinho aqui. Ó, já fechou. É um centímetrozinho e meio. Aí, venho com essa pontinha que ficou aqui saliente. E dou uma amarradinha, ó. Vai ficar hiper, mega, seguro. Opa, opa. Novamente. Dou três nozinhos. E encerro. Pronto. Vou cortar. Só um minutinho. Agora eu venho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu lado que vai ficar interno. E bem aqui eu vou dar um pique, ó. Tá bem? Um centímetro. Tá dentro. Só do lado onde vai ficar a correia. Desse lado, não. Venho aqui do outro lado também. Centímetro do lado de... A parte que vai ficar em cima. Vai encaixar. Porque esse lado aqui, eu vou cortar. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Depois que eu corto... Fazendo um nozinho aqui, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Com a minha agulha ali, de novo. E vou dar um nozinho aqui, ó. Isso aqui, gente, é elaboração minha mesmo. Isso aqui eu não pego com ninguém. Só com Deus. Meu mestre. São criações que Deus mesmo me dá. Aí, novamente. Tá? Eu venho aqui pro outro lado. Aqui é diferente. É na diagonal, tá? E corta também. E aí, eu faço outro pontinho que vai não soltar. Dá trabalho, Cleo. Dá muito trabalho. Dá trabalho, mas você tem um trabalho bem feito. Um acabamento muito bacana. E isso aí, qualquer cliente que saiba o que é bom, vai olhar o teu trabalho e vai dizer, nossa, tá bem acabadinho, tá? Eu quero. E a melhor forma de julgar os outros é julgar a gente primeiro. Ok? Agora, nós vamos fazer a parte que eu acho mais difícil, que é esse bendito. Ai! Acho que eu me enfurrei aqui agora. Ok? Aqui, ao invés de você vir pôr do lado de... Outra coisa que eu descobri. Pelo lado daqui pra lá, leva a pelúcia todo dia pra lá e é ruim de botar o botão depois. Primeiro, você vem ao contrário. Ó, como é que fica, tá vendo? Aí é que você abre. Ok? Aí você vem de novo aqui, ó. Aí força a fibra, ela vai quebrar a fibra que tá precisando ser quebrada. Aí já fica o furo legal, ó. Aí você vem ao contrário. Aí, novamente. Ó. Aí você vem ao contrário. Ok? Pronto. Agora, vamos pra parte que ninguém gosta, quase. Eu tô pondo assim, gente, ó. Só segura essa parte do botão. Aqui, ó. Esse embro. E pronto. O que vocês acharam? Foi difícil a Cleo colocar? Comenta. Curte e compartilha. E aqui isso eu vou descobrindo conforme eu vou trabalhando, tá, crianças? Pra passar pra vocês. E vocês estão de primeira mão. Olha. O que custa é a Cleo fazer isso aqui, né? Pronto mesmo. Tá vendo? Pois. Eu não sei se vocês viram o grau de facilidade. Porque eu sei que a mão da gente dói demais. Mas olha como é que fica o furo. Perfeito. Pra gente não sofrer tanto. Isso aqui é porque eu tô com moleza. Agora eu tô empurrei, tá? Pronto. Meus lindos e minhas lindas. Aqui ela vai começar a se transformar. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou chegar até aqui. Até aqui com ela. Tá? Até aqui. Aí eu vou virar aqui, ó. Quando eu virar aqui, aí eu já faço o meu corte dessa parte que sobeja em cima da minha lateral. Agora eu vou até o extremo. Ok? E agora corta essa aba aqui que me resta. Bem rente, tá? Bem rente. Pode tirar essa aba toda. Ainda sobrou. Então, bora cortar rente. Vocês vão entender o porquê. Essas dicas aqui da correia, gente, isso quebra um galho. Nossa, nossa mão dói muito. Eu fiquei matutando. Digo, meu Deus, que coisa mais difícil. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Olha só como é que vai ficar. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele já aqui. Enquanto eu vou cortar o outro, né? Então, eu quero tudo ajustadinho. Que é pra poder, quando eu puxar lá, ficar tudo certinho desse lado aqui. Coloco meu alfinete. Pronto. Esse lado tá ok. Olha aí como vai ficando. A graça vai ficando. Tá? Agora, onde é a minha marcação que eu preciso fazer? É aqui, ó. É aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, eu quero que ele encaixe aqui. Ok? Aí, eu já venho aqui. E faço meu pique, ó. Deixa eu só vir aqui. Aí, já deixo os dois prontos. Também, aqui, se você não quiser cortar, não precisa. Porque você pode dar uns pontos costurando aqui, ó. Vocês estão entendendo? Costura aqui e cola aqui. Mas, eu acho que vai ficar muito grosso, né? Mas, pode fazer isso também. Sem problema, tá? Na próxima, eu ensino essa outra forma, tá? Você vem aqui, corta aqui. E aqui, do mesmo jeito. Pronto. Aí. Aqui, eu já venho fazer meu encaixe. Eu pego mais dois alfinetes. E faço a mesma coisa. Enquanto esse fica na espera, o outro eu vou trabalhar. Só vou deixar aqui pra vocês verem. Como é que vai ficar antes de eu pôr o laço em cima. Isso, eu ainda vou costurar. Vou alinhar tudinho, certinho, né? Ok. Essa parte que eu cortei mais, é justo onde vai entrar o dedão. Então, ia ficar muito largo se eu não cortasse. Então, eu tinha que ajustar legal, ó. Olha. Que fofucho. Tá vendo? Aí, isso aqui tudo vai ser ajustado agora. Ok? Vamos iniciar a nossa costura primeiro, gente. Agora que vocês vão entender isso aqui, ó. Esse pique se encaixa aqui, ó. Encaixa aqui. E isso vem. Vou costurar até o final dele aqui, ó. Aí eu vou iniciar uma costura. Só um minuto. Agora você vem aqui com o seu nylon, com a sua agulha com o nylon de número 30, tá? Ela vai costurar isso aqui, tudo aqui. Tô com uma agulha de número 6. Ela é grossa. Ai, Cleo, eu não vou saber fazer isso. Sabe sim. A gente se engana. A gente, muitas vezes, desconhece o potencial que Deus deu pra cada um de nós. Inteligente e tudo mais. Então, é só eu vim fazendo isso aqui, ó. Só tipo a linha Avando. Por quê? Porque eu tô revestindo ela toda. E ao mesmo tempo fazendo um acabamento bacana. Porque aí vai costurando desse jeito. Se eu tiver chegando aqui no final, eu já volto com vocês. Ó, gente. Como é que tá ficando? Eu acho uma delícia trabalhar essas coisas assim. Onde a gente sabe que vai ficar com acabamento legal. Vou te contar um segredo. Um cliente teu comprando um chinelo desse de você. Uma chinelufa dessa. Vai durar muito tempo. E ele não vai querer comprar só um. Por causa da qualidade. Nós temos que ter beleza e qualidade. Ok, meus príncipes e minhas princesinhas. Olha só, eu tô terminando. Olha a costura, como é que tá ficando. Eu revesti o chinelo. E tô dando um acabamento bem forte. Que ainda que pode descolar aqui. Mas a chinelufa vai tá lá intacta. O máximo que o cara vai fazer. Ou a pessoa que comprar. Vai ser colar de novo. Se a cola soltar. Porque essa parte aqui não solta não, filho. Não é verdade? Eu quero que vocês comentem sobre isso. Porque isso aqui é uma dica muito valiosa, gente. Muito valiosa. Isso aqui a gente descobre. Quando se dedica mesmo. Entendeu? A tal coisa. E vai elaborando. Treinando, elaborando. E vai embora o negócio, viu? E é muito bom a gente fazer uma coisa bem feita. Ó. Agora eu vou dar meu nó pra acabar. Terminar aqui, eu vou fazer do outro lado. Do mesmo jeito. Ok? Cortei aqui, deixei uma ponta meio grande. Eu queimo a ponta. Por quê? Porque ela vai me dar garantia de que meu nó não vai saltar. Ficar frouxo. Entendeu? Sobrou uma ponta aqui. Eu queimo. E depois, olha. Quando eu descer aqui, olha aí, gente. Tá? Pronto. Depois, quando colar, vocês vão ver que o melhor resultado é vento. Vocês estão na prática aqui. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Olha esse acabamento. Agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz aí, aqui. Deixa eu tirar só os meus três. Olha. Vou costurar aqui do mesmo jeito. Tá? Chegar aqui, você dá um pique nessa parte de dentro aqui. Assim, ó. Só pra entrar a minha alça. Um Vzinho, ó. Só pra entrar a minha alça aqui. Pronto. Ó. Tá vendo? Com um Vzinho, com a pontinha pra lá pra dentro. Aí, daí você já vem encaixando. Desde daí, até aqui. Ó. Ok? Aí, costura. Eu volto já com vocês. Só um minutinho. Minhas lindas, tudo costuradinho. Olha aqui. Tá vendo? Misturar desse lado. Misturar desse outro aqui. Tá? Aí, olha aqui. Desse jeito. E olha desse jeito. Agora nós vamos fazer a colagem. Vamos iniciar a colagem das laterais. Só falta as laterais. Aí, como foi que eu fiz? Pra não ficar em excesso de cola e colar a pelúcia, grudar, ficar grudando a pelúcia. Eu fiz só isso aqui, assim. Aí, vim com a espátula, tá? E fiz isso aqui, ó. Vou botar mais um pouquinho só nessa área onde tem tecido. Ok? Aí, tem que pegar e vem tudo certinho. Ó. Gostou? Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? Minhas lindinhas, já volto com vocês, tá? Minhas princesas e meus príncipes. Hiper mega fofuxo. Muito gostosinho. E delicioso de fazer também, tá? Agora eu vou iniciar a colagem só das pontas aqui. Só isso de cola. Aí eu venho com a minha palhetinha aqui, tá? Ela é de contato. Se fizer isso, fica melhor. Ó. Aí vamos fazer o nosso contato com as duas mãos. Ó. Fazendo isso porque tem gente que entra no canal pela primeira vez, nunca viu. E, às vezes, pode que seja iniciante, né? E, já vê. Porque eu já fiz outros vídeos. Vocês já viram. Eu tô dando só modelos. Já. Ó. Aí, se por um pouquinho aqui, um minutinho, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com a traseirinha, tá, gente? Já volto com vocês. Agora, eu terminei de centralizar aqui. Coloquei dois alfinetes aqui. Pra gente colar o laço. Já colar, não. Pra gente costurar o laço. Costurar esse bendito laço. O que que eu vou fazer, porque é que eu deixei ele solto e venho por aqui, ó. Coloquei a minha agulha, vai sair aqui, dar de dentro. Com nylon, tá? Agora, o laço eu vou costurar com nylon. Coloquei dois alfinetes aqui, ó. E aí 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 Ok? Eu vou costurar só esse centro dele aqui, ó. Fixar isso aqui. Ok? Aí, eu vou dar mais um ponto pra vocês verem como é que eu tô fazendo isso. Aqui. Esse lado todinho eu já fixei. Agora eu vou passar pro outro lado, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Ok? Já volto com vocês. Pronto, gente. Só faltava cortar. Tá? Eu já cortei. Olha aqui como é que ficou por dentro. Tá? Olha a delícia cremosa que tá esse negócio. Pensou o pezinho quentinho assim? Agora no frio vai ficar uma delícia, viu? Tá aí o resultado do meu trabalho, tá? Aqui embaixo eu te mostro aqui, tá? Aqui eu já cortei. E agora tá aí, olha. A nossa chinelufa de laço com pérolas. atenção. Eu vou brushio. Aprecio. Ao inscrever-se, não esqueça de tocar o sininho. Quando você toca o sininho, você vai receber notificações de todos os meus trabalhos, tá? Novos, todas as novas videoaulas que geralmente, diariamente, eu posto. Ok, gente? E hoje, o meu beijo, meu abraço, meu carinho. Gente, muito obrigada por interagir comigo. Muito obrigada porque vocês têm estado lado a lado. Obrigada, gente. Do fundo do coração, vai para o Hélio Matos, Maria do Socorro Batista, Terezinha Tourinho, Nelly Felipe, Sônia Nascimento, Dora Alice Souza, Solange Caetano, Naete Alves de Freita, Déia Oliveira, Socorro Que, Luciana Luciana da Silva, Aparecida Angélica, Girlânia Alves, Rosa Ortega, Valéria A.P. Minuzi, Cida Oliveira, Clarice Forne, Rosane Batista, Daiane Queiroz, Maria Cristina Ribeiro e Mércia Coutinho. Milhões de beijos, abraço caloroso. Um forte beijo no coração de vocês e abraço. Gente, aí está o nosso trabalho, tá? Fui!